Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos apresentar uma lista especial de 10 séries turcas curtas em português, com no máximo 13 episódios. Se você é fã de produções envolventes e emocionantes, não pode perder essas histórias surpreendentes. Então, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos sobre séries turcas. Vamos lá! O Noivo Perfeito Sahani Darat Em O Noivo Perfeito somos apresentados a uma história cheia de reviravoltas e emoções intensas. Melik leva uma vida dupla na Alemanha, enganando sua família em relação ao seu emprego, moradia e até mesmo seu noivo, Memem. Enquanto sua família acredita que ela está levando uma vida bem-sucedida no exterior, a realidade é bem diferente. Memem, por sua vez, é um médico respeitado e está noivo de sua chefe, Iknur. No entanto, quando a família de Melik decide visitar Istambul, ela se vê em um beco sem saída e recorre a uma medida desesperada, chantagear Memem. Ela exige que ele cumpra seus planos e mantenha as mentiras para evitar que sua farsa seja descoberta. A trama de O Noivo Perfeito é repleta de intrigas, segredos e dilemas morais. À medida que os personagens se envolvem em um jogo perigoso de aparências e mentiras, somos levados a questionar até que ponto estamos dispostos a ir para proteger nossas próprias ilusões. Com atuações envolventes e um roteiro habilmente construído, a série conquistou o público com sua trama cativante e personagens complexos. Os episódios são repletos de reviravoltas e revelações surpreendentes, mantendo os espectadores ansiosos pelo próximo desdobramento da história. A série oferece uma reflexão sobre as máscaras que usamos e as consequências que elas podem ter em nossas vidas e relacionamentos. Olene Kadar Somos apresentados à história de Dagan, um homem que foi injustamente condenado à prisão perpétua pelo assassinato do pai de sua namorada. Sua vida muda radicalmente quando Selvi, uma talentosa advogada surge em seu caminho, determinada a provar sua inocência e garantir sua liberdade. Através de uma luta incansável nos tribunais, Selvi consegue reunir provas contundentes que apontam para a inocência de Dagan. A justiça prevalece e ele é finalmente libertado, retornando ao convívio da sociedade. No entanto, sua jornada está longe de chegar ao fim, pois os responsáveis por sua condenação injusta não estão dispostos a deixá-lo em paz. A partir desse ponto, somos envolvidos em uma trama repleta de suspense, traição e reviravoltas. Dagan precisa lidar com os perigos que espreitam a cada esquina, enquanto tenta reconstruir sua vida e provar sua inocência definitivamente. Enquanto isso, Selvi continua a enfrentar desafios profissionais e pessoais, lutando contra o sistema corrupto que tentou silenciar a verdade. Olene Kadar é uma série que nos mantém à beira do assento, com uma narrativa emocionante e personagens cativantes. Comentários reais sobre a série ressaltam a atuação brilhante do elenco, a trama envolvente e os episódios repletos de emoção. Os espectadores se encontram torcendo por Dagan e Selvi, ansiosos para descobrir o desfecho dessa história intrigante. Bas Belazi Ipek Kumusku, uma mulher dedicada à família que decide seguir sua paixão pela investigação e se tornar psicóloga no departamento de polícia. No entanto, sua escolha não é bem recebida pelo chefe da agência de homicídios, Sankara, que a vê como um incômodo constante. Ipek enfrenta desafios constantes ao tentar se estabelecer no mundo da investigação criminal. Sua persistência e habilidades únicas a levam a se envolver em casos intrigantes e complexos. Ao lado de Sankara, eles formam uma dupla improvável, com personalidades opostas que se chocam constantemente, mas que também aprendem a trabalhar juntos em prol da justiça. A série Bas Belas nos presenteia com histórias divertidas e emocionantes desses personagens cativantes. Comentários reais sobre a série destacam a química entre os protagonistas, o humor inteligente e as tramas envolventes que mantêm os espectadores grudados na tela. Cada episódio traz novas aventuras investigativas, desvendando mistérios e revelando segredos. Ipek Kumusku é uma personagem feminina forte e determinada, mostrando que as mulheres podem se destacar em qualquer campo, inclusive na área policial. Sua coragem e inteligência são inspiradoras, enquanto Sankara adiciona uma dose de charme e sarcasmo à série. Uma Vida Nova Ieni Ayas Uma vida nova nos leva a conhecer a história de duas famílias de origens diferentes e as consequências em cadeia que surgem quando seus caminhos se cruzam. Nessa trama envolvente conhecemos Adem, um ex-soldado das Forças Especiais que recebe uma proposta de negócio irrecusável. Ele é contratado por Timur, um empresário rico, para se tornar o guarda-costas de Yasemin, uma mulher aprisionada em seu próprio casamento. Adem vê nessa oportunidade a chance de proporcionar uma vida melhor para sua esposa e filha. Ele espera que o trabalho seja menos desafiador em comparação com suas missões militares anteriores, acreditando que finalmente sua família poderá desfrutar de segurança financeira. No entanto, a imagem aparentemente perfeita de Yasemin logo se revela sombria. Ela está presa em um casamento opressor e se sente como uma princesa aprisionada em uma torre. À medida que Adem começa a desvendar a verdade sobre a situação de Yasemin, ele se torna determinado a libertá-la. No entanto, o relacionamento entre eles se torna um obstáculo imprevisto para ambos. Yasemin não estava preparada para ter alguém cuidando dela tão de perto, e Adem se vê cada vez mais envolvido emocionalmente em sua missão de protegê-la. Uma vida nova cativa os espectadores com sua narrativa envolvente e personagens cativantes. Comentários reais sobre a série destacam a química entre os protagonistas, a trama emocionante e as reviravoltas surpreendentes. É uma história que aborda temas como liberdade, amor proibido e coragem para enfrentar as dificuldades. Não deixem de comentar abaixo suas opiniões sobre uma vida nova, e como se envolveram com os personagens e suas histórias. Antes de prosseguir com o vídeo, quero fazer uma recomendação especial para vocês. Assim que terminarem de assistir a este vídeo, não deixem de conferir nossa lista das 10 melhores séries turcas dubladas em português completas. Nesse vídeo reunimos algumas das séries mais emocionantes, cheias de drama e romance, que com certeza vão prender a sua atenção. O link para este vídeo está na descrição abaixo e também na tela final. Então, não percam tempo e cliquem no link assim que terminarem de ver este vídeo. Tenho certeza de que vocês vão adorar as nossas recomendações. Agora, vamos voltar ao nosso conteúdo sobre as séries turcas curtas. Três Irmãs. Os Sequis Cards. A série Os Sequis Cards nos apresenta uma história tocante sobre os laços familiares e os desafios que as três irmãs enfrentam ao longo de suas vidas. Turkan, Donuz e Derya foram criadas em um ambiente amoroso e harmonioso, graças aos seus pais, Nessin e Sadik, que fizeram de tudo para proporcionar um lar feliz. No entanto, por trás dessa aparente felicidade, existe um terrível segredo que Nessin encarregou consigo por muitos anos, causando uma profunda tristeza. Derya, a irmã mais rebelde e independente, sempre sonhou em se tornar uma arquiteta de renome. No entanto, ela acaba se envolvendo com Akan, um homem que a leva por caminhos questionáveis, colocando em risco seu futuro e sua própria identidade. Donuz, a irmã do meio, tinha o desejo de estudar literatura, mas enfrentou problemas financeiros e de saúde que a impediram de seguir seu sonho. Ela acaba ficando em casa, cuidando dos pais e encontra o amor nos braços de Serdar. No entanto, o relacionamento enfrenta a desaprovação dos pais, o que gera conflitos e dilemas emocionais para Donuz. Por fim, temos Turkan, a irmã mais delicada e obediente, que se torna a favorita de sua mãe Nessin. Infelizmente, essa relação de excessiva dependência resulta em uma vida infeliz para Turkan, pois sua mãe toma todas as decisões em sua vida, incluindo a escolha de seu marido. Ela se vê presa em um casamento infeliz, sem poder expressar seus verdadeiros desejos e aspirações. Três Irmãs é uma série que aborda temas profundos, as atuações cativantes e a narrativa envolvente tem conquistado o público, que se vê imerso nas histórias e nos dilemas das Três Irmãs. A Força do Destino Sene Ngozi Aslari A Força do Destino Sene Ngozi Alar nos transporta para a emocionante jornada de Sene, uma jovem que foi abandonada por sua mãe quando ainda era um bebê e foi criada com amor e dedicação por sua avó. Determinada a superar os obstáculos da vida, Sene se esforçou ao máximo para se destacar como a melhor aluna de sua turma, perseguindo seu sonho de se tornar uma renomada arquiteta. Após anos de dedicação aos estudos, Sene se vê diante de uma oportunidade única quando Arzu Sawyer, mãe de sua colega de classe Melissa, lhe oferece um emprego perfeito em sua próspera empresa. Essa é a chance de Sene mostrar seu talento e colocar em prática tudo o que aprendeu ao longo dos anos. No entanto, o destino reserva surpresas para Sene quando ela se depara com Selin, um homem que ao vê-la, imediatamente a reconhece como sua amiga de infância que a havia esquecido há muito tempo. Essa revelação traz à tona memórias adormecidas e desencadeia uma série de eventos que testarão os limites do amor, da lealdade e do perdão. A Força do Destino é uma série que combina drama, romance e reviravoltas emocionantes. A trama nos envolve com personagens complexos e cativantes, levando-nos a refletir sobre os laços familiares, a importância da verdade e as segundas chances que a vida nos oferece. Comentem abaixo sobre como se identificaram com as escolhas e os desafios enfrentados por Sene ao longo da história. Azizi Azizi é uma envolvente história de amor e vingança que cativa os espectadores desde o primeiro episódio. A protagonista, Melek, enfrenta uma terrível perda ao ver sua família ser destruída pelas mãos da poderosa família mafiosa Alpanlar. Determinada a revelar sua verdadeira identidade, ela adota o nome Azizi e deixa para trás seu passado sombrio, iniciando uma nova vida com o único objetivo de proteger seu irmão. No entanto, o destino reserva reviravoltas surpreendentes para Azizi. Anos mais tarde, a família Alpanlar sequestra seu amado irmão, desencadeando uma fúria e um desejo intenso de vingança dentro de Azizi Melek, determinada a fazer justiça e punir aqueles que destruíram sua família. Ela embarca em uma jornada perigosa para enfrentar os Alpanlar. Mas o caminho da vingança de Azizi se cruza com um obstáculo inesperado, o amor. Kartal, o audacioso e astuto filho da família Alpanlar, se apaixona perdidamente por Azizi. Essa paixão proibida cria uma complicação adicional em sua missão de vingança, colocando-o adiante de um dilema emocional e moral. As séries ressaltam a atuação magnética do elenco, a trama cheia de suspense e a química intensa entre os protagonistas. Azizi é uma montanha-russa de emoções, levando os espectadores a questionar os limites do amor e da vingança. Dui Bene. Dui Bene é uma série turca que conquistou o público com seu elenco incrível e uma trama envolvente que aborda o fenômeno do bullying, entre jovens brilhantes em uma escola de elite. Combinando drama familiar e juvenil, a série cativa os espectadores desde o primeiro episódio. A história gira em torno de Ekin, um estudante do ensino médio que vive em um bairro de classe média. Sua vida é abalada por um trágico acontecimento quando sua melhor amiga, Leila, é atropelada por um carro enquanto estão a caminho da escola. O responsável pelo acidente foge e busca refúgio em uma escola particular para meninos ricos nas proximidades. A trama se intensifica quando a acusação contra o motorista não pode ser comprovada. Levando a direção da escola a oferecer bolsas de estudo a três jovens do bairro onde ocorreu o acidente. Ekin é um dos selecionados para receber a bolsa. No entanto, seu objetivo principal é descobrir os verdadeiros culpados por trás do mal causado à sua amiga Leila. Ele se une a Bekir e Aice, os outros dois bolsistas, formando uma equipe determinada a desvendar a verdade. No primeiro dia de aula, eles são recebidos como estrangeiros em um mundo totalmente desconhecido. É nesse momento que se deparam com um fenômeno que mudará suas vidas para sempre, a tirania. Os alunos da escola rica estabeleceram uma ordem própria, baseada em uma tradição peculiar, alternando entre momentos de diversão e experiências emocionantes. A série Doe e Bene aborda de forma corajosa e realista o tema do bullying e suas consequências devastadoras na vida dos jovens. Com atuações brilhantes e um roteiro envolvente, a série leva os espectadores a refletirem sobre a importância do respeito, empatia e justiça em um ambiente escolar. Doe e Bene é uma série imperdível para aqueles que buscam dramas impactantes, com uma mensagem poderosa e performances cativantes. Sea em Sea. Em Sesmi, uma encantadora cidade litorânea banhada pelas águas do mar Egeu, reside Azal, uma jovem de beleza cativante. Sua vida é repleta de simplicidade e felicidade ao lado de sua mãe amorosa, Meleque, sua meia-irmã, Hebru, e seu padrasto dedicado, Alil. Como garçonete em um renomado hotel local, Azal trilha seu caminho diário, sonhando com apenas uma coisa, unir-se em matrimônio com seu amado Kenan. A paixão que Azal e Kenan nutrem um pelo outro é avassaladora, e a ideia de oficializar em sua união é um desejo ardente que os consome. Kenan, um jovem pescador, mergulha nas profundezas do mar Egeu, e surpreendentemente, encontra uma pérola negra, símbolo de seu amor inabalável por Azal. Seu anseio é compartilhar uma vida inteira ao lado da amada, e ele se empenha ao máximo para trazer-lhe felicidade e alegria. Determinado a fazer Azal sua esposa, Kenan decide pedir sua mão em casamento, mas obter a aprovação dos pais não será uma tarefa fácil. O padrasto de Azal, receoso de vê-la se unir a um pescador humilde, hesita em conceder sua permissão. No entanto, diante do apoio inabalável de Meleque, mãe de Azal, o padrasto se vê sem argumentos para contestar o casamento de sua enteada. Assim, Azal e Kenan se tornam noivos, selando uma promessa de nunca se separarem no futuro. Com a data do casamento estabelecida para breve, o casal embarca nos preparativos frenéticos. Da organização da nova casa ao escolher o vestido de noiva perfeito, Kenan e Azal mergulham na ansiedade e na doce antecipação do grande dia que os aguarda. No entanto, a vida deles é subitamente abalada pela chegada de Vural, cujos tormentos psicológicos o levaram a cometer um ato trágico, o assassinato acidental de sua própria esposa, numa tentativa desesperada de impedi-la de partir. Essa reviravolta inesperada causa um profundo impacto na trajetória de Kenan e Azal, desafiando-os a confrontar novos e sombrios obstáculos que ameaçam sua felicidade e união. A série turca, repleta de romance, intriga e suspense, retrata a intensa jornada de Azal e Kenan enquanto enfrentam as complexidades da vida, o poder do amor verdadeiro e a superação diante das adversidades. Com atuações cativantes e uma trama envolvente, a série captura a atenção dos espectadores, mantendo-os ansiosos por cada novo episódio, ávidos para descobrir o desfecho dessa história emocionante. Espero que tenham gostado da nossa seleção das 10 séries turcas curtas em português com no máximo 13 episódios. Se você conhece alguma outra série curta que não mencionamos, deixe seu comentário no vídeo e compartilhe sua recomendação com a gente. Se ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo e inscreva-se agora mesmo para não perder nenhum conteúdo sobre séries turcas. Lembre-se de ativar o sininho de notificações para receber todas as atualizações. E não se esqueça de assistir ao vídeo sobre as 10 melhores séries turcas dubladas em português completas que está aparecendo na tela. Tenho certeza de que você vai adorar. Obrigado por assistir e até a próxima. E aí 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 E aí